Coreia do Sul vs Brasil Comparação Militar A Coreia do Sul tem atualmente cerca de 550 mil soldados nativa e mais de meio milhão de soldados reserva, enquanto que o Brasil possui cerca de 360 mil soldados nativa e mais de 1 milhão e 340 mil soldados reserva. A Coreia do Sul tem 1.595 aeronaves, 234 navios militares e 2.624 tanques de combate. E mais de 13.900 veículos blindados. Enquanto que o Brasil possui um total de 715 aeronaves, 112 navios militares e 439 tanques de combate. E mais de 1.900 veículos blindados. Apesar de ser um país muito pequeno comparado com o nosso grande Brasil, o exército sul-coreano se mantém muito bem armado. O objetivo de manter o país seguro das ameaças e conflitos com sua vizinha, Coreia do Norte.